Todinha ela empinando a raba, vem, que me navoga E esse fogo não se acaba, é a noite todinha ela empinando a raba O que que ela tomou? Que ela ficou agitada Os manos tão falando que essa menina apala O que que ela tomou? Que ela ficou agitada Os manos tão falando que essa menina apala Ela empina a raba, ela joga a raba Ela empina a raba, vai jogando e não para, vem Ela empina a raba, ela joga a raba Ela empina a raba, ela joga a raba Ela empina a raba, vai jogando e não para, vem Ela empina a raba, ela joga a raba Ela empina o sucesso novo do ideal Chegou o forró ideal, agora, vamos pra cima Invadindo Quem me navoguenta e esse fogo não se acaba É a noite todinha ela empinando a raba O que que ela tomou? Que ela ficou agitada Os manos tão falando que essa menina apala O que que ela tomou? Que ela ficou agitada Estou na mão pra cima e vem com a chute Ela empina a raba, ela joga a raba Ela empina a raba, vai jogando e não para Ela empina a raba, ela joga a raba Ela empina a raba, vai jogando e não para Ela empina raba, ela joga raba Ela empina raba, vai jogando e não para Vai que é, Ricardinho? Acabou, foi? Acabou de começar agora! E aí, Márcia? Oi? Tá começando. T blockchain! Ela empina raba, ela joga raba Ela empina raba, vai jogando e não para Ela empina raba, ela joga raba Ela empina raba, vai jogando e não para E que se elimina a raba, ela joga a raba Elimina a raba, mas jogando e não para Forrar Ideal, mais uma vez aqui no Agora É um prazer imenso, viu? Sabiá? Oi, tudo bem? Oi, por que Sabiá? Rapaz, é uma história bem antiga Eu sou de Fortaleza, sou de Ceará E lá eu recebi esse nome de colegas E aí ficou mais fácil pra falar, né? Chamar o nome artístico pra mim A pessoa continua dançando mesmo sem música, entendeu? É, no clima, né? Hoje é sexta, hoje é sexta Hoje é sexta, papai! Obrigada, daqui a pouco eu vou conversar com todo mundo da banda Até o menino aqui da Safona Rosa E aí a gente vai daqui a pouco Vamos lá, você que tem do outro lado Ligado com a gente pelo Facebook Ligado com a gente pelo Instagram Pelo WhatsApp Fica ligado comigo Liga pra cá pra falar com o menino Pode ligar pra falar com o menino Telefone tá liberado hoje Enquanto isso, o Emerson Santos traz uma dica Vai, Emerson! Uma tela, minuto, oferta ao vivo Aqui da Djalma Na drogaria mais barata do Brasil Ultra popular Com grandes ofertas e promoções Pra você, nosso telespectador Não perder uma só oportunidade Duas unidades, viu? Aqui na Djalma E também na Torquato Tapajós E brevemente Duas lojas chegando na área Na cidade Tudo bom, Eduardo? Bom dia, gente Bom dia, realmente Ó, atenção Zona Leste Aí no Fuxico Tamo chegando, tá? Uma loja excelente Com muito produto Muita oferta Excelente profissionais E também na Francisco de Queiroz Estrada do Manoa Vamos tá chegando lá Bombando, vamos passar avisando na comunidade Dia, hora E pros 300 primeiros Um vouch de 20 reais 20 reais Opa! Um vouch pros primeiros 300, viu? Nas duas lojas Então vamos economizar E é claro, rasga preço Que oferta Vamos rasgar preço O meu ômega 3 Gente, eu insisto Meu ômega 3 A concorrência vende R$39,90 R$49,90 Nenhuma chega aqui, ó R$14,99 É o melhor preço É o melhor ômega 3 Melhor preço De R$1.000 com R$120,00 Ó, rasgando o preço E tem mais Desodorante rexonerosol A concorrência aí tá vendendo de R$14,00 R$15,00 R$16,00 Gente, o meu Várias fragrâncias R$10,99 R$10,99 Melhor Melhor de Brasil Ó, vitamina C De R$14,00 e R$14,00 R$5,99 Efervescente de 1 grama Gente, não tem limite de compra Você encontra em qualquer uma De nossas lojas Já uma Batista Torcóia Tapajós Cloreto de Magnésio Você sabe do que eu tô falando aí, ó De R$133,00 A R$59,90 Com 60 cápsulas, gente É o melhor preço Da maior e melhor farmácia Mais barata do Brasil É a outra, viu? Maxalgina Que é de Pirona Ó, de R$10,37 A R$1,99 De Pirona em Gotas A mais barata do Brasil Eu rasgo? Rasgo esse preço E também nós temos ofertas aqui Não é isso? Ó, nossos suplementos Pra criança aqui, ó Vitaminas Leites especiais Formulações especiais O nosso preço é o melhor De Manaus, gente Tem uma variedade E tem quantidade também Pra você Atenção, pessoal Que quer ficar com o shape trincado Os nossos suplementos Pra atleta Com descontos A partir de 20% 20% Torcóia Tapajós Dijama Batista Na Dijama Onde eu tô agora A loja é 24 horas 24 horas Vem conferir com a gente aqui Compre, 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 compre Compre, compre É aqui, é o melhor É aqui É mais barato Compre, compre, compre Aqui é mais barato Ultra popular A drogaria mais barata Do Brasil Volto contigo, Márcia Obrigada, Emerson Muito obrigado Daqui a pouco a gente volta Com o Emerson Você que tá ligado Com a gente pelas redes sociais Participa com o programa Também pelo Facebook Manda lá o teu alô Deixa lá o teu comentário Manda foto também Pelo nosso WhatsApp Que a gente vai mostrar Durante toda a apresentação Do nosso forró ideal Aqui Que hoje é sexta É dia de música Olha só 25% dos produtores rurais Trabalham com a agricultura 4.0 É a tecnologia Agilizando a colheita E aumentando a produtividade Em um espaço menor Do que o cultivo tradicional Vamos ver junto Essa reportagem? Põe no ar pra mim Tomate e pimentão Cheiro verde Esses são alguns produtos Que o Aloysio cultiva Na chacra No município de Iranduba O catarinense Trabalha com a agricultura Desde pequeno Seguiu os passos da família Sempre foi apaixonado Pelas atividades no campo E adotou a agricultura 4.0 há 3 anos A diferença foi muito grande Porque é mais higiênico Mais limpo Mais adequado É mais gostoso Se você trabalhar na roça No sistema hidropônico O produtor não precisa Plantar diretamente no solo Ele faz o plantio Em vasos com areia Isso evita o contato Com pragas e insetos Aqui O Aloysio Rega as plantações Quatro vezes por dia Por dez minutos Com esse novo método Consegue colher alguns frutos Em até 60 dias A agricultura 4.0 Aproxima a tecnologia Do agricultor No Amazonas O sistema hidropônico É mais utilizado No plantio de alface Esse novo sistema Ele agiliza a colheita Sem ofertar na qualidade E aumenta a produtividade Em um menor espaço Mas quando se comparado Com os cultivos Que é feito a céu aberto Em solo Você tem que fazer A rotação de cultura Para que o solo Não fique impróprio Para cultivar a cultura Na hidroponia Você tem a possibilidade De cultivar E fazer vários cultivos Sem precisar fazer A rotação de cultura Além da alface O coentro Salsa e o tomate Também são plantados No método hidropônico No estado O Iranduba É o segundo maior Produtor do Amazonas Com 15% De área cultivada Nesse sistema Há técnicas De conhecimento Já do IDAM Da assistência técnica Do modo geral Que faz com que Esse agricultor Utilize os recursos Da floresta Utilize as áreas Que permite Uma mobilização Delas Trabalhe em pequenas áreas Como essa daqui Com alta produtividade Que show né A tecnologia tem que estar aí É para isso mesmo Para poder auxiliar a gente A auxiliar a agricultura Dessa forma Fica muito mais barato Trabalhar com agricultura Porque tecnologia Vem para isso Para trazer praticidade A gente quer fazer um agradecimento Especial Para a diretora Presidente do IDAM A senhora Eda Oliva Que falou agora Aqui na reportagem Deu toda a assistência Para a gente Todas as informações Tudo que a equipe Precisou Para poder fazer Essa reportagem E mostrar para vocês Que estão aí do outro lado A importância Da indústria 4 Da agricultura 4.0 Que já veio ali Em paralelo Com a indústria 4.0 Então é a tecnologia Cada vez mais A serviço da economia Trazendo melhorias Para o trabalhador Facilidades E sempre trazendo Soluções E oportunidades Para todos Dessa forma A agricultura Também vai poder Fazer uso Da agricultura 4.0 E mostrar para a gente Toda essa belezura Que é fazer Por exemplo A hidroponia Vamos lá minha gente Seguir com o nosso Programa da comunidade Liga para a gente Participa conosco Olha só São 11 horas e 13 minutos Um projeto lá Do bairro da Redenção Tem ajudado Homens e mulheres A conquistar A independência Financeira Por meio da reciclagem Daqui a pouco A gente vai trazer Essa reportagem Para você Porque a gente Sempre tem que ver Oportunidades Onde ninguém mais vê Então hoje A gente está aqui Trazendo para você Várias oportunidades Falou de tecnologia Na agricultura E agora está falando Para você Que está aí do outro lado Sobre como aproveitar Aquilo que ninguém mais quer É por isso que elas Trabalham com reciclagem E fazem do lixo Muita coisa bonita Muita obra de arte Para poder revender E ter um pouquinho Mais de dinheiro Uma renda extra Em casa Então daqui a pouquinho A gente vai trazer isso Para você Essa reportagem Especial Para você que está Acompanhando aqui O nosso programa Da comunidade Olha Se você também Aprendeu a usar A oportunidade A usar o momento De crise De forma positiva Manda sua foto Também aqui Para o nosso WhatsApp Que a gente já tem O nosso quadro Do talento E tem também Talento da comunidade Sobre música E tudo isso E tem também O talento da comunidade Para quem achou Uma alternativa Para renda Para ter um pouquinho Mais de renda 11h14 Vamos lá falar Sobre saúde Agora O Tarcísio Lime Está ao vivo Numa unidade básica De saúde Vai trazer informações Na Fundação de Vigilância Sanitária Na Fundação de Vigilância Em Saúde E vai trazer para a gente Informações Sobre vacinação Então a gente vai conversar Com ele agora Para saber quais são Essas vacinas Que estão sendo Administradas aí Na Fundação de Vigilância Em Saúde Tarcísio Bom dia Bom dia Márcia Bom dia para todo mundo Que acompanha o programa Agora A gente está aqui Na Fundação de Vigilância Em Saúde Para falar do seguinte assunto Na semana que vem A Prefeitura de Manaus Vai intensificar As vacinações Nas crianças Menores de 2 anos Eu estou aqui Com a diretora Do Departamento De Vigilância Meio Ambiente E Doenças Epidemiológicas Ela vai falar um pouquinho Sobre essa semana De vacinação Diretora Como é que vai funcionar Essa semana Que vai começar aí No dia 26 E vai até o dia 31 Bem a Secretaria Municipal De Saúde A Ciência Manaus Ela está intensificando As vacinas para crianças De 0 a menores De 2 anos Com o objetivo De aumentar A nossa cobertura vacinal Considerando todo o risco Epidemiológico Das outras capitais Que estão com o surto De sarampo Nós tivemos o surto Em 2018 Estamos fora do surto Agora em Manaus Porém Temos um risco eminente E não só para o sarampo Para todas as doenças Imunoprefeníveis Por isso A mobilização Deve para essas crianças As vacinas Estarão disponíveis Em todas as unidades Básicas de saúde? Isso 100% das nossas salas De vacina Estarão funcionando E intensificando Mais ainda E faremos um dia D Dia 31 No sábado De 8 às 12 Normalmente abrimos 10 salas de vacina Nesse dia vamos abrir Mais de 140 salas municipais Estarão abertas Para atender Todas as vacinas De 0 a menores De 2 anos Pedimos aos responsáveis E pais Que tragam a criança E se tem dúvida Do cartão vacinal Leve para fazer a avaliação E se for necessário Atualizar Muito obrigado diretora Então olha aí Márcia A partir do dia 26 Até o dia 31 O dia 31 Vai ser o dia D Onde de acordo Com a diretora Aqui mais de 100 salas Estarão disponíveis Para vacinação No dia 31 Que é no sábado A vacinação vai ocorrer Das 8 horas Até as 12 horas Então fica aí A informação Para todos os pais Das crianças aí Abaixo de 2 anos de idade Ficarem ligados E completarem a vacinação Dos seus filhos Volto com você Aos estúdios Obrigada Tarcísio Que boa notícia É muito importante Alertar os pais A levarem suas crianças Seus filhos Até as unidades básicas De saúde Porque o país Que antes tinha lá Um certificado Pela Organização Mundial de Saúde De erradicação do sarampo Está correndo um sério risco De voltar a ser cadastrado Como um país Com sarampo E com poliomielite também Porque a gente sabe Que quando as crianças Não são vacinadas Contra a poliomielite Que é a paralisia infantil Ela pode voltar A aparecer de novo Então bora vacinar todo mundo 11 horas e 17 minutos Você acompanhou Na mira mais cedo Antes do agora começar Você sabe que o Luiz Rodrigues Está na rua Junto com a Força Tática E a gente vai falar com ele De novo Para saber onde é que ele está Luiz Rodrigues Traz as informações Para a gente Essa manhã Cheia de ação Que você teve Luiz Marcia Bom dia a você Telespectador do programa Agora Nós estamos aqui ainda Na viatura Dos policiais Da Força Tática Meu povo Estamos tentando acompanhar Aqui algumas incursões Em áreas aqui Onde tem Grande número De denúncias E olha só Esse telefone De celular Esse aparelho de celular Que está na mão Do comandante Não para de tocar Acho que agora Deu um intervalinho Aqui meu amigo Mas desde o momento Em que terminou O programa da Mira Até agora a pouco Antes de nós entrarmos Ao vivo aqui Direto Gente ligando E olha A gente quer aqui Pedir para você Que está aí Nos assistindo Que você possa fazer Sua denúncia Este daqui é o número Da Força Tática Que você pode estar ligando Informando tudo aquilo Que acontece na rua Da sua casa No seu bairro Na sua comunidade Na sua cidade Liga minha gente Liga Entre em contato Mas não fique calado Omisso Convivendo com esse tipo De criminalidade Denúncia anônima Seu nome não vai aparecer Ninguém vai perguntar Quem você é Apenas a sua denúncia Tá certo Mas olha só Eu estava conversando Com o comandante Agora Ele está pedindo aqui Para que o pessoal Tenha um mínimo De informações aí Para que não possa Dar um tiro no escuro Não é mesmo comandante? Exatamente A gente pede Algumas informações Que levem a gente A fazer a abordagem De forma correta Só a gente acaba errando O local O endereço possível De residência Ou de local Que o meliante Possa ficar E a gente acaba Perdendo a abordagem O comandante O telefone está ligando Está tocando Está ligando É tão ligando Que o telefone Vai atender agora Novamente mais uma Dois Mostra aí O pessoal Pessoal pensa que Às vezes a gente está mentindo Está inventando história Minha gente É aqui É dessa maneira É dessa forma Que todos os policiais Da Rocanã Da Rocanã Minha gente Sai daí Meu amigo Pelo amor de Deus Aí quer acabar Da Força Tática Meu povo Da Força Tática Que é a polícia amazonense Polícia do Amazonas Mas é Força Tática Meu povo Olha só Polícia Militar Especial da Força Tática Minha gente Que está desde 2008 Foi unificada E tem trabalhado Feito trabalho sério Um trabalho junto A comunidade Aqui no Amazonas E olha só A gente vai continuar acompanhando No momento em que a gente Chegar em um local De denúncia A gente chama de novo A Marcela Asmar Para a gente estar gostando Para você que está em casa Está certão Não sai daí não Obrigada Luiz Rodrigues Muito obrigada Luiz Rodrigues Passou a manhã toda Junto com a Força Tática Acompanhando todas as denúncias Da comunidade Da população Inclusive a gente está deixando Aqui embaixo O telefone da denúncia Você que está acompanhando a gente Tanto aqui pelo sinal Do 10.1 Aqui da TV em Tempo Quanto pelo Facebook Ligado com a gente Pelas redes sociais A equipe de policiais Militares Da Força Tática Que trabalha todos os dias Incessantemente Contra o crime Contra o tráfico de drogas Contra o latrocínio Contra a violência Contra a mulher Ou seja Eles estão lá no combate A criminalidade Todos os dias E hoje o Luiz Teve essa satisfação De acompanhar o trabalho deles Durante toda a manhã É muito importante Que a comunidade ajude No trabalho da polícia militar A comunidade precisa colaborar No trabalho da polícia militar Reclamando Denunciando a boca de fumo Denunciando o tráfico de drogas Denunciando a violência doméstica A violência contra as crianças Contra os idosos Gente Minha mãe sempre diz Que o que não presta Dá conta de todo mundo Se está tendo violência no vizinho Estão agredindo Estão maltratando o idoso Estão agredindo uma criança Estão agredindo uma mulher Denuncie Porque aí a Força Tática Vai lá Faz o primeiro atendimento Depois encaminha para a delegacia Das mulheres Você está vendo aí o momento Logo das primeiras horas da preparação Essa imagem que você acompanha Presa A gente não pode avisar Luiz É difícil acesso O Hernandes está com a gente E olha só A gente vê aí O trabalho que a polícia tem Porque é um local de difícil acesso Meu povo Mas se você denunciar Os policiais da Força Tática Vão fazer o possível Para entrarem E para acompanhar Essa ocorrência aí Denunciada por você O WhatsApp está aí na tela Você só mandar sua mensagem Fazer sua ligação Denuncie meu povo Vamos ajudar aí os policiais Do Amazonas A polícia do Amazonas A combater esse grande índice aí De tráfico de drogas Aqui no estado E olha só Agora há pouco Deixa eu contar essa história para você Márcio Enquanto a gente está andando aqui Agora há pouco O comandante Falou para a gente Mostrou aqui para a gente Uma pessoa Que ligou para o telefone Da Força Tática Para dizer que é fã Do programa na mira E fã da Márcia Lasmar Olha o povo minha gente A gente acabou de falar Pessoal ligar Para denunciar Para denunciar aí Para falar Sobre o que acontece As ocorrências O povo liga Para agradecer aí a audiência E também para dizer Que é fã Do nosso trabalho É dessa maneira minha gente Mas eu sou fã Eu sou fã mesmo É do trabalho Da Força Tática Eu sou fã Do trabalho Dos policiais da Força Tática Que estão aqui agindo Estão nas ruas Cada vez mais Trazendo mais segurança Tentando lutar Pela segurança Zelando pela segurança Do povo Aqui amazonense E olha só minha gente E emendamos aqui Com o programa agora Justamente porque Nós estamos no meio Da comunidade E comunidade Falou em comunidade Tem programa agora Então nós estamos aqui Acompanhando Aqui O trabalho Dos policiais da Força Tática Que receberam denúncia Aqui nessa área Da zona sul De Manaus O povo que está pedindo Paz aqui na comunidade Já não aguenta mais Essa situação De tráfico de drogas De criminalidade Conviver com bandido Ninguém quer Né meu povo Mas olha só No momento Que eles estiverem Revisitando alguém Márcio Ou entrando em algum local Suspeito De ser uma boca de fuma Eu volto contigo Tá certo? Então fica aí Que o programa agora Tem muito mais também Aqui na tela da nova TV inteira Obrigada Luiz Rodrigues Que Deus proteja A equipe de reportagem Proteja a equipe Da polícia militar Que nesse momento Tá indo pro embate Tá entrando na guerra Você viu lá no início O policial batendo Lá num poste Tava lá uma sigla De facção criminosa Que a gente não vai dizer O nome aqui Pra não dar Nenhum tipo de audiência Pra facção criminosa Facção criminosa Tem que ser extirpada Tem que ser desintegrada Tem que ser Destruída Então a gente não vai dar Nenhum tipo de moral Pra facção criminosa Mas o policial Tá lá atento E sabendo quem é que comanda Infelizmente Em cada uma das zonas da cidade É destaque A gente tá trazendo pra você Parabéns Luiz Pelo programa de hoje Mais uma vez A Narita Que tá lá junto com o Luiz A produtora do programa Diretora do programa Toda a equipe Que fez mais uma vez O programa na mira Na rua Lá ao vivo O nosso cinegrafista Cinegrafista que está com o Luiz Que ele disse lá Estourado O Luiz Carlos O Luiz Carlos Que tá com ele Luiz Cinegrafista Luiz Luiz Fernandes Que está com o Luiz Rodrigues Todo mundo Luiz Hoje lá na equipe Viu Parabéns 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 a equipe Que tá aqui dentro Comandando O Ivan desde cedo Parabéns pra todo mundo Que todo mundo Que se mobiliza Mais de 20 colaboradores Pelo menos 20 colaboradores Estão sempre ali Trazendo as informações E acompanhando aí E acompanhando aí O Ivan ali Desde cedo no comando O Gesiel Ricardo Manu Achei Ébena Todo mundo Parabéns a equipe Por ter colocado mais um na mira Uma hora de programa Na rua Uma hora de programa Ao vivo Uma hora de programa Dentro do carro Da força tática Isso é TV em tempo Papai TV em tempo Na veia 11 horas e 26 minutos Vamos lá trazer a notícia De polícia Ricardo Segura o botão Segura o dedo No botão da sirene Um casal foi espancado Pela população Depois de tentar roubar Uma moto Com uma arma de brinquedo A população percebeu E foi em cima A Bárbara Mitoso Conta os detalhes Esse caso aconteceu Na rua dos Curióis Na comunidade Fazendinha No bairro Nossa Senhora de Fátima A polícia foi acionada Para conter a população Que estaria agredindo Um casal Suspeito de Cometer assaltos Ali na região Segundo informações De populares Esse casal Ele estaria com Uma arma de brinquedo E também Teria roubado Uma motocicleta Por isso Eles teriam Tentado fazer a justiça Com as próprias mãos Só que Quando os policiais Foram investigar Eles não conseguiram Encontrar nenhum indício Do crime Não conseguiram encontrar A arma E nem mesmo A motocicleta O casal Foi atendido Pelo serviço De atendimento Móvel Ali mesmo No local E foram Encaminhados Para o hospital E pronto-socorro João Lúcio Eles não foram Indiciados E nem presos Por falta de provas Volto com você Até o estúdio Obrigada Obrigada Bárbara Agora são 11h27 Quem está aqui no ar Para trazer um recado Para a gente Da Bitcoin É a Rose Você que tem Doutorado Acompanhando O nosso programa Da comunidade Sabe que a gente Sempre traz Uma dica legal Para você Daqui a pouco Emerson Santos Volta com mais Uma dica aqui De informações Para você Fazer economia E a gente Vai trazer também Para você Daqui a pouco A Rose Da Bitcoin Que vai trazer Destaque Para você Mas antes disso Mas antes disso A gente vai dar Uma olhadinha No Whatsapp É isso diretor? Vamos dar uma olhadinha No nosso Whatsapp Venha que vou lá É para aí A gente vai Vou passar aqui No meio da banda Que a banda Hoje está reventando Aqui o nosso programa Vamos dar uma olhadinha No que a gente tem Para você Que está aí do outro lado Do nosso Whatsapp Quem está ligado Comigo no Whatsapp Bom dia Manda um abraço Para minha mãe Maria Jane E para o meu pai Rosinei Leopoldino A gente responde ali Qual é o bairro Eles estão no interior Então diz para a gente Qual é o município São Gabriel São Gabriel da Cachoeira Hoje tem uma reportagem Especial de São Gabriel Da Cachoeira O Alex Costa Acabou de vir de lá Quem foi com o Alex Costa Para São Gabriel da Cachoeira Diretor? O Larry O Larry foi com o Alex Costa Fazer uma reportagem especial Em São Gabriel da Cachoeira O nosso Larry Souza O nosso cinegrafista Repórter cinematográfico Junto com o Alex Costa O nosso repórter O nosso jornalista E ele veio aí trazer O Tyson Ranier Que agora está lá Na Zona Leste No Mauazinho Manda beijo Para os pais lá de São Gabriel Da Cachoeira Sintam-se beijados E abraçados Com todo o carinho De toda a equipe da TV em Tempo Toda vez que eu mando beijo Vocês sabem que o beijo É da equipe toda Então são vários beijinhos Para vocês que estão aí do outro lado Facebook está conectado com a gente Vão ficar ligado aqui no Facebook Dionísio Um beijo Dionísio Obrigada pela audiência Tina Marinho Também dando o recado dela aqui Tina Mandando o coraçãozinho Para a gente Nenê Silva Nenê Silva Mauazinho Ligado A gente sabe Nenê Acabamos de mandar um beijo para o Tyson Ali do Mauazinho A Andréia Mota está aqui dentro também Entrou na nossa conversa No nosso bate-papo O Moraes está dando ali Bom dia Soares Carlos Soares Também dando bom dia Licazinha Também dando bom dia Aqui Todo mundo ligado com a gente Aqui no nosso Facebook E você que está aí do outro lado Também fica ligado com a gente Tá bom? Daqui a pouco a gente tem mais música Aqui no nosso programa São 11h30 Agora quem vem aqui na tela É o Emerson Santos Com mais uma dica 11 minutos Oferta muito especial Diretamente da Agroanda Torquato Tapajós O que está acontecendo aqui Gente O Jardim das Ideias Artuzinho Que evento de sucesso Um evento maravilhoso E a gente avisou para você vir Ainda tem a chance de amanhã Você vir participar com a gente Aqui na Agroanda Não se inscreveu Corre que ainda dá tempo E a gente está aqui Como prometido Com a nossa influência Ela que entende de tudo de jardinagem Tem canal no YouTube A Vânia Chassu Ô Vânia Bem-vinda em nossa cidade E também um evento de sucesso E dando dicas Para todo mundo que está aqui Olha só o povo aqui É Está todo mundo aqui Dá tchau todo mundo aí É isso aí 15 horas também tem um outro curso Amanhã sabadão também Mas bem-vinda em nossa cidade Obrigada Obrigada também ao pessoal de casa Que está acompanhando aí no SBT Então eu vim lá de Porto Alegre Aqui para Manaus Para falar um pouquinho Sobre as plantas Hoje às 15 horas Tem uma palestra Sobre poda de frutíferas E amanhã temos as 10 horas Sobre jardinagem sustentável E às 15 horas Temos outra palestra também Muito interessante Para o pessoal que gosta de hortas Querem aprender uma horta vertical Venham para a Agroã Prestigiar esse evento da Estil Aprender um pouquinho mais Sobre jardinagem Sobre paisagismo Sobre vida saudável também Ainda dá tempo De quem está em casa Nos assistindo E toda a família Aproveitar essa oportunidade O pessoal pode se inscrever Através das inscrições Na internet É só colocar Ou no Facebook Ou no Instagram Jardim das Ideias Estil E daí vai aparecer O link Para as inscrições Ou também através Das páginas Aqui da Agroã Maravilha E todo mundo está aqui É isso aí Aprendendo Tem uma outra dica Olha Quem vim Vai estar participando Do sorteio de brindes Vai poder estar testando As nossas máquinas Ali em tempo real Nos estandes Que daqui a pouco No segundo bloco Você vai mostrar Para todo mundo vir E quem fazer o teste Vai ganhar brinde também Então corre para a Agroã Ainda dá tempo Vem para cá Sai da rede Sai da rede Isso mesmo Tor 4 Tapajós Agroã Vai acontecer aqui Um sorteio Viu Daqui a pouco A gente volta Márcia Mostrando um pouco mais Nesse mega evento Ei Márcia Amanhã Poderia passar aqui Com a gente também Convidar o Emerson Para vir aqui também Participar O pessoal do SBT O pessoal que está em casa Corre para cá É isso aí Volto contigo Daqui a pouco A gente volta Ao vivo Diretamente aqui Da Agroã Obrigada Emerson Um bom trabalho Para todo mundo Uma iniciativa maravilhosa Que é unir aí O social O trabalho social Com a empresa Com os objetivos Com a missão da empresa Vocês estão de parabéns Comentei sobre o Jardim das Ideias Ontem com o Ivan Nascimento Achei excepcional Muito legal essa ideia Viu 11 horas e 32 minutos Você que está aí do outro lado Acompanhando o programa Da comunidade Vamos trazer uma prestação De contas Prestação de contas Moradores lá da comunidade Rio Piorini Que sofrem há anos Com infraestrutura precária E sempre denunciam isso Aqui no programa Enfim Estão recebendo uma obra De tapa buraco E recapiamento Mas eles continuam Preocupados Com algumas ruas adjacentes Vem cá comigo Vamos dar uma olhadinha Na reportagem da Gabriela Moreno As obras começaram No último sábado 68 ruas Na comunidade Rio Piorini Bairro Terra Nova Zona Norte de Manaus Vão receber melhorias O morador Se sente feliz Com a solução A gente fica contente De ver Que está no caminho certo De prosperar Uma coisa melhor Do jeito que estava Agora eu estou achando Já que está bom Nós estávamos trabalhando Pontualmente Nas ruas mais críticas Do Rio Piorini Mas o prefeito Determinou que fosse feito Um mutirão de obras No Rio Piorini Então nós estamos Com as equipes De todos os distritos No final de semana E nos distritos Da Zona Norte Durante a semana Fazendo uma intensificação Dos trabalhos lá Mas a situação das ruas É um problema Que se prolonga Há muito tempo Cláudia mora Há mais de 14 anos Na rua Ioparaná E conta que Essa é a primeira vez Que as ruas da comunidade Recebem melhorias Além disso Eles também enfrentam Outros problemas Aí quer dizer Nós pagamos Nossos impostos Aqui tudo direitinho Mas aqui nós não tem Meio fio Aqui no nível Vocês estão filmando Aqui ó Aqui nós precisa Do meio fio Nós precisa de esgoto Na verdade né Nós precisa de esgoto A gente paga IPTU Aqui pode pegar O número da minha casa Aqui tudo A minha dívida Aqui tudo é pago direitinho A rua Ioparaná Estava bastante esquecida E mesmo com a chegada Das obras Os moradores Estão preocupados A situação Aqui na Travessa Salvador Prejudica cerca de 20 famílias A passagem feita de concreto Foi improvisada por moradores Para terem um melhor acesso Além disso A drenagem é precária Quando chove A situação piora Muito Aqui quando está chovendo Ninguém pode subir aqui não A gente fica aqui Pra cá ninguém sobe não Nem pra cá Nem pra cá Aliás aquelas casas dali Alaga tudo A minha não alaga Porque é pra cá Mas aqui fica difícil também né Aqui nunca teve asfalto Eu moro aqui 15 anos Mas todo tempo foi assim Os moradores pedem uma solução Para a Travessa Salvador E aguardam ansiosos Pela obra no local A ansiedade vai acabar Torcemos pra isso Na segunda-feira A equipe de reportagem Do programa agora Vai estar justamente aí Nessa travessa Lá no Rio Piorini Pra acompanhar as obras De perto Porque segundo informações Da Secretaria Municipal De Infraestrutura O trabalho vai continuar Lá no Rio Piorini Rio Piorini É uma comunidade É um bairro É um local Que a gente noticia Aqui no Agora Desde quando eu entrei no Agora Em agosto de 2012 Já estamos em 2019 E a gente sempre vê O sofrimento Do pessoal lá Do Rio Piorini Então a gente vai Dizendo pra você Que tem do outro lado Que os trabalhos Vão continuar Em segunda-feira A gente vai estar Ao vivo lá Vamos embora Falar com o telespectador Já estava perguntando Cadê os telespectadores Vamos ao vivo Lá pra Cachoeirinha Conversar com mais um Telespectador Zona sul da cidade Está tão sofrida Por causa do tráfico De drogas Alô telespectador Alô Bom dia Tudo bem com a senhora? Tudo O que a senhora Manda pra gente Nessa sexta-feira? Meu amor Eu estou Olha que O negócio Que está pesado Não está muito bem Por aqui Pela Cachoeirinha não Qual é a denúncia Que a senhora traz? Oi? Pode falar Que eu estou lhe ouvindo A pergunta que eu tenho É Sobre do consumidor Que eu queria É porque eu comprei O celular Na bemol Aí Com seis meses No Motorola Certo Aí O meu filho Tirou o chip E botou de novo Só que não pegou mais Entendeu? Aí eu fui lá na bemol O gerente falou Que eu tenho que procurar Meio direito Porque ele não tinha nada a ver Hum Não é Mas a senhora está procurando Seus direitos Seus direitos serão encontrados Aqui Pode ter certeza Fala com a nossa produção Não desliga não O telefone Porque a gente tem o doutor Jaime Benchaya Que está aqui Para justamente garantir Os direitos do consumidor E o seu caso Se enquadra exatamente Nos direitos da defesa Do consumidor Fale com a nossa produção Não desligue não Tá bom? 11 horas e 37 minutos Enquanto a produção Conversa com a telespectadora Da Cachoeirinha Emerson Santos Cadê você? Eu vim aqui só para te ver Traz mais uma dica Estamos de volta Aqui da Agroã Da Torquato Tapajós Lembrando que nós temos Agroã também Espalhados na cidade E também em Rio Preto da Eva É, Rio Preto da Eva Zona Leste Duas lojas no centro E aqui na Torquato Tapajós Então corre para a Agroã Perto da sua casa Isso mesmo Agora a gente está acontecendo Também aproveitando Esse evento Que está acontecendo Nesse final de semana Hoje, sexto e amanhã Sabadão Também a apresentação Dos produtos Está bem, Estilo? Exatamente Como você pode ver O nosso cliente Roberto Ele vai fazer a demonstração Da motosserra Bateria A gente está falando Tanto em aquecimento global Né? Nessa coisa de queimada E a gente tem Uma nova alternativa Que são os produtos A bateria Bateria de lítio 400 recargas É leve, prática Homem, mulher Todo mundo pode usar E é muito prático Você pode vir aqui na Agroã Fazer o teste também E levar essa super máquina Para casa E temos mais aqui Não é isso? Isso Aqui a gente tem outra demonstração Também Rodadores Manuais Que você pode usar Olha só Manual bem leve Vamos fazer a demonstração Aqui para vocês Vamos mostrar aqui Para você Telespectador Do programa da comunidade Olha aí Olha só como é prático Prático, né? Também é um produto Recarregável Também Bateria de lítio Também A gente está Volto a dizer A gente está falando Tanto em aquecimento global E a Estil Ela tem essa alternativa De produtos e linhas A bateria Tem o soprador Tem o podador maior Também Isso mesmo Vamos aqui para frente Olha todos os nossos clientes Estão aqui também Com a gente Olha que bacana Você tem a oportunidade Também de conhecer Todos os produtos Estil Aqui é claro Na Agroã Também tem esse espaço Em flores Para você Logo sair daqui Já com essas flores A pessoa já sai daqui Toda equipada Tem aqui A estande Com adubos Com as mudas também Os venenos Tudo que precisar Aqui tem as flores As plantas O estande completo Você pode comprar também Aqui Vim Vem coisa nova Que você não vê Que eu tenho Você não está vendo Aqui na Agroã Agora Isso mesmo Fala Luiz Aqui no bairro da Betânia Onde nesse momento Os policiais da Força Tática Fizeram aqui Uma abordagem A um veículo Na verdade Estão fazendo A abordagem A um veículo suspeito Aqui vejo que os policiais Já estão fazendo A primeira Vasculiação Vasculhando aqui O carro O veículo Na verdade É de um taxista Suspeito de ser um taxista Olha só Não tem o documento Correto do carro Não tem o documento Correto do carro Os policiais já estão olhando Pedindo para ver o porta-malas Abrir o carro inteiro Havia uma família Dentro desse taxa É claro que a família Não tem culpa Pegou o taxista Para fazer o deslocamento Deles Ao destino deles Só que O problema É que muitas das vezes O motorista está enrolado Em alguma situação Como parece A desse senhor aqui Que não tem o documento Correto do carro E será aí Claro Autuado pelos policiais Vamos ver o que vai acontecer Aqui Márcia Porque não é o primeiro veículo Nós tivemos outras denúncias aqui Mas o comandante pediu Para que a gente parasse Logo nesse primeiro veículo Aqui justamente Para entrar no ar Com imagens ao vivo No programa agora De mais uma ocorrência Dessa vez Um veículo suspeito Aí né De estar Com um camarada Que é todo sujo Aí na situação Na justiça Não tem o documento Correto do carro Estava com uma família Com os passageiros E aí você percebe O passageiro Agora vai ter O seu trajeto Aqui ao seu destino Bloqueado Por conta Dessa abordagem Dos policiais Da Força Tática Nós estamos aqui Ao vivo Do bairro Betânia Enquanto outros taxistas Estão aqui Esperando por clientes Esse daqui Que estava Com outros passageiros Acaba de ser abordado Pela polícia Mas parece que os policiais Vão ser liberados Aqui eu vou conversar Com o comandante Vem cá Luiz Vem cá Luiz Vamos conversar com o comandante Qual é a situação Comandante Aqui desse camarada Nosso trabalho Um das nossas vertentes É a abordagem Então a gente percebeu A atitude suspeita E a gente vai fazer a abordagem Sendo carro, motocicleta Ou transeante mesmo E a gente faz a abordagem Não tendo nada de ilícito Encontrado A gente faz a liberação Explica o motivo da abordagem E faz a liberação Caso tivesse sido encontrado Algum material ilícito Ia ser feito auto prisão E deslocado A delegacia da área Alguma coisa irregular Na documentação dele aí? Não, não, não Sem irregularidade Tanto que já foi liberado Já o veículo táxi Então olha só Comandante Quero agradecer aqui Em nome do programa Na Mira E também da nova TV em Tempo Que é a nossa emissora Que tá dando a oportunidade De mostrar pro cidadão De mostrar aí Pros telespectadores O trabalho da Força Tática Quero agradecer aqui a você E todo o corpo Os policiais Mostra aí, Lu Os policiais que estavam com a gente Aqui nas ocorrências A gente sabe que é um trabalho árduo Um trabalho que tem Realmente tem muito trabalho Bastante agitado Mas a população Tá cada vez mais acreditando Na Polícia do Amazonas Pelo trabalho que tem sido feito E pelos números que vocês estão apresentando É, com certeza Nossos números aí Números do Batalhão de Força Tática Eles falam por si só No mês passado A gente bateu o recorde De apreensões de armas de fogo Do batalhão Que foram 46 armas E nesse mês E nesse mês não está sendo diferente A gente também está próximo Mais uma vez aí De apreender um grande número expressivo De armas de fogo Isso graças aos nossos policiais Do batalhão E além disso O emprego da população Na forma de trazer a denúncia Até a gente Da forma mais clara possível Que a gente possa fazer As abordagens e as apreensões Tá bom então Comandante Bom trabalho aí pra vocês Bom trabalho pro pessoal Na Força Tática A gente espera Que a gente possa aqui Anunciar diversas matérias Que mostrem aí O grande trabalho O brilhante trabalho Que vocês vêm fazendo Aqui por toda Manaus Com certeza Estamos à disposição aí E nosso linha direta É o 9428-4400 Estamos à disposição Olha só o linha direta Que o comandante falou Está na sua tela rapaz Suamos aqui Mas os policiais Suam mais ainda Pra manter a paz Aqui em Manaus E olha só Nós vamos ficando por aqui Marcelo Asmar O camarada aí Estava com a documentação correta Suspeita que tinha Alguma coisa errada E não Foi liberado Com a família Com os passageiros deles E vai manter o emprego dele Em dia aí Assim a gente espera Que pessoas de bem Possam trabalhar realmente A vagabudade Possa ser presa Por esses policiais aqui Que dão o sangue Pra trazer paz Para o Amazonas Vamos contigo O cidadão não se incomoda Com a abordagem policial O cidadão não se incomoda O cidadão acha bom Me pare mesmo Porque o que a gente quer mesmo É essa fiscalização Não é verdade, banda? Verdade Ricardo, sabe? O que vocês estavam cochichando Vocês dois aí? Estavam cochichando, hein? É sobre o Carlos É sobre o Carlos Falando do nosso produtor ali Que é muito bonito, né? Manda um bocudo Esse produtor de vocês Fui lá perguntar um negócio Fiz uma confusão E aquele Carlos ali Ô, Carlos Se concorda aqui no estúdio, Carlos Aproveitar aqui e mandar um abraço Olha, eu vou te contar um segredo Onde do Cedrais Olha, eu vou te contar um segredo Não conta pra ninguém Mas parece que teu produtor Não trouxe a arte da banda, cara Será? Ei, Ranilson, tem não? O diretor que tá falando ali, ó O diretor que tá falando O diretor que tá falando Salvou o diretor Chegou! É, parece que foi o diretor que pegou da internet Será? Eu acho que não Deu jeito ali Foi não? Eu boto fé no nosso produtor Boto fé Boto fé Apresenta a banda Aí, peraí, peraí Não Aqui, passando pela ordem Tem Dedé Batera Estourado Ele é Uber Ele é baterista Ele é humorista E aqui Chico Babilônia Ele vem de boné Ele é percussionista Estourado E aqui André André Beissola nos teclados E esse cabelo, gente André cabelinho, cara Cabelinho, né Na guitarra Rafael Manda um abraço Pra galera do Pará, Rafael Um abraço pra galera do Pará É isso aí Ali na Na extremidade esquerda Tem ele Xandinho do acordeão Da sanfona Rosa Cor de rosa É isso aí Porque se não for pra tocar Uma sanfona cor de rosa Eu nem toco E ali o Sabiá E eu Exatamente Sabiá E ali a equipe de produção O Carlos é aquele ali Que tá com o fundo rasgado Exatamente Carlos tá com o fundo rasgado Carlos e Perutiu Vai O produtor já apareceu Tá ótimo Vamos cantar O que que foi? Aconteceu? É a equipe Maria da Paz É a equipe Maria da Paz É a equipe Maria da Paz É, gosto da novela Esses rapazes aí Tá bom Vamos cantar? Bora Vai tocar aqui a música agora Tá dominado Tá tudo dominado Vai E aí Sabiá Tu viu não? Já cheguei Meu parceiro Ricardinho Quem sabe a parceiro cadê Já tá todo mundo aqui que não te vê Ô parceiro cadê você E já tá todo mundo aqui que não te vê Tá pra ligar Tá pra ligar Já já ligar Domingo tem um festival Rosas da noite Tá pra ligar Alô minha garra da cidade de Deus Domingo estaremos aí Alô meu parceiro sabia Só tá faltando você E aí Tu vê ou não? Ele não vai não Um, dois, três e Tá dominado Tá tudo dominado Vai Tá dominado Tá tudo dominado Joga Tá dominado Tá tudo dominado Tá dominado Diz aí Sabiá Bora E namorou Sumiu Se casou Ninguém vê mais Ele tá dominado Coitado desse rapaz Namorou Sumiu Se casou Ninguém vê mais Ele tá dominado Coitado desse rapaz Ó Uma dica Sigam a gente Nas redes sociais Instagram Youtube Fica por dentro De tudo que acontece No ideal E aí meu parceiro Ricardinho Como é que é? Tu vê ou não? Ele não vai não Ixi Maria Vai Tá dominado Tá tudo dominado Chama Tá dominado Tá tudo dominado Vai Tá dominado Tá tudo dominado Tá dominado Tá tudo dominado Sucessão Já é a quinta vez Que você liga assim do nada E dorme em camas separadas E por vez que você terminou Mas é a primeira vez Eu conheço outra pessoa E tô beijando em outra boca Depois conheço você Então diz Tá me ligando com essa voz de raiva Se entre nós não existe mais nada Conheço o que você escondeu Para de dizer que te traiu Meu coração não te patesse E o que? Solteiro não traz Vai dizer que te traiu Meu coração não te patesse Mas Solteiro não traz Solteiro É o ideal Vamos dançar Vamos dançar Solteiro 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 Então diz por que? Tá me ligando com essa voz de raiva Se entre nós não existe mais nada Foi esse fim que você escolheu E aí? Meu coração não te patesse Solteiro 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 Não traz Para de dizer que te traiu Operations não te patesse Mas Solteiro 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 Eu encontrei um hit que tá dando o que falar Fica na sua mente, todo mundo quer dançar Se você não viu, eu vou te mostrar Se você não viu, se prepare pra... Baby Shark Baby Senta Baby Kika Baby Kika Baby Kika Baby Senta Baby Kika Kuru-duru-baby-kika, kuru-duru-duru-baby-kika Kika!